e olha só pessoal que maravilha tô aqui no calçadão miguel arraes no setor branco olha só camisas boas aqui de qualidade uma mais bonita do que a outra como vocês podem observar aqui olha só coisa linda passar devagarzinho aqui para vocês observar é diferenciar das estampas e o preço é que é bom preço que cabe no bolso vocês vão ver o que é coisa boa de qualidade temos essas calças também eu posso gastar de quanto nove reais no atacado pronto acho que a misa aqui tá de quanto 13 reais é o valor do atacado o tecido ela tá malha fio trinta malha fio trinta pequeada além de ter essa a gm né tem a parte infantil também né olha só essa parte infantil tá de quanto a camiseta nove também no atacado olha só pessoal que coisa linda aqui tem a masculina e a feminina não é isso olha só pessoal coisa linda tem as resgata aqui né olha só de nove reais de onze mais trinta estampas quantas cor mais a macete doze cores pronto pessoal tá aí onze reais a regata e a de manga de nove né treze 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 isso beleza tá aí é o modo de entrega para excursões transportadoras a partir de quantas peças dez peças por pessoa a informação tá aí a marca da empresa saiu p a f camisarias e conjuntos pessoal tanto a parte infantil aqui é feminina e masculina aqui é com desenhos tipo temática aí você pode observar sim pessoal passar a numeração aqui pra vocês poder ligar é claro é só o telefone é esse aqui ó é nove é oito um nosso pernambuco noventa e dois dezesseis trinta e três quarenta e um pessoal segue a turma aí quem quiser marcar a presença aqui calçadão setor branco rua é o o banco aqui pessoal cinquenta e nove ao sessenta e também tem feira pão de açúcar e pronto aqui no maracento tranquilo é isso aí beleza pessoal comprar ao pedir descobrir através desse canal para enviar um carinho nos fornecedores surtou a loja ganha teu dinheiro ajuda a tua comunidade e liga pra gente novo valeu tamo junto